Cê é louco, louco! Salve família! Salve, rapaziada! É isso aí, morro! Cê tá começando mais um vídeo pro canal, louco! Na bala! Na bala! Na bala! Cê é louco, família! É só causador! Vamos dar uma pinhão, monstro! Tá tendo uma festinha, vamos dar uma causada. Olha o Fabião! É que sobe! Falou que na rua da padaria! Ah, é? Falou que na rua de cima! Na rua larga! É na rua larga! Hum, é a de baixo, então! É a de baixo! Ae! A rua larga! Pela rua larga! Cê é louco, família! Vou dar uma pausada na quebra! Espero que você escute a companhia rolê, moço! A rua larga! A rua larga! A rua! A rua! Cê é louco, família! Cê é louco, família! O bagulho tá louco aqui, louco! Tá preula! E aí, moleque! O bagulho tá banhado ali, hein, cuzão! Tá uma porra! O bagulho tá banhado ali, hein! O bagulho tá banhado ali, hein! Meu, o cara tá louco, tá vindo pra trás! E aí, o bagulho tá banhado aqui, tchau! O bagulho tá banhado ali, galera! O bagulho tá banhado ali, galera! O bagulho tá banhado ali, tchau! Não, 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 não! Você cara pra um fio tá banhado! O bagulho é louco, família! Tá tendo um desfile aí na cidade, certo? Vai ter polícia pra caralho aliviada! Polícia pra poucos, ó! Só pra vocês irem aqui, ó! Virem a sua esquerda e a sua esquerda, vão sair! Ah, não! Olha a outra! Isso! Isso! Vocês vão por aqui, ó! Virem a esquerda e a esquerda! E eu vou sair com o pessoal que tá lá! Tá fixo! Aqui eu tô banhado! Isso aí é louco! Isso aí é louco, família! Olha os caras, tudo cachorro louco! E aí, ó, oi, oi! É, ó, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! E aí, Jona? Olha que tá ali, cara! Caralho, esse bico, mano, esqueci de ter que ir em casa. Ninguém tem isso, mano. Ninguém tem isso, mano. Ninguém tem, 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 mano. A gente corre lá em casa. É, oi. A minha entrou R$15,00, sabe? É isso aí, família. Olha o bagulho como é que tá, louco. O evento aí organizado pelo Rodolfio da Z, mano. É isso aí, família. Olha o bagulho como é que tá, louco. O evento aí organizado pelo Rodolfio da Z, mano. Nossa. Olha o pai da lenda aí, ó. Filme forte. Fazer um barulhinho aí? Um pouquinho só, né? Dá uma barulhada na cidade, né? Pelo menos, né? Com a presença, né? Com certeza. Fala aí, amigão. Filme forte. Como é que você tá? Aí sim, mano. Graças a Deus. Eu vi lá no Face da minha irmã, mano. Não sei com ti, mano. É mesmo, velho? É, vi uns... Vi uns... Tiago, que é assim? Conheço, conheço. É, viu, se brinca, né? Eu vi lá no Face da minha irmã, mano. Vai com mó da hora, mano. Você já viu uns vídeos lá? Viu uns vídeos? É isso aí, família. Olha o pai do Rodolfinho da Z, moço. Mano, é foda. Aí. É nóis, moleque. Vai lá. Eu vou tirar, pai. Tá gravando um pouquinho. Vai aparecer lá, hein? Vai aparecer lá, hein? Tá gravando, hein? É, cara. Se liga, família. Tá gravando, moço. Vou mostrar aqui o bagulho. Daqui a pouco não vai fazer um barulho de verdade aí no bagulho. É, moleque. É, moleque. É isso aí, família. Daqui a pouco nós já retomos o vídeo, certo? Dá uma segurada aqui pra ver como que é a caminhada. Na hora que o couro comer, nós retomos o rolê, moço. Tamo junto. Se liga, família. O bagulho tá como? Tá gravando. É. 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 Vamos, 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 vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é louco, família? O babu está como, monstro? Você é louco, louco. É falso total, monstro. Vai tirar o foco? Vai lá, moleque. Vai, moleque. Só vai, moleque. Só vai, moleque. É o oitão, moleque. É o oitão. É o oitão. É oitão, menina. Não, 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 não. É, cara, é. O motorzinho já... A revisão vai sair muito caro. E a ventoinha aqui está como, a ventoinha? E a ventoinha não para, a ventoinha. Ah, coitado, pra caralho, pra caralho. Na bala, né, moleque? Pronto pra fazer de novo, né, cuzão? Só moendo. Chega, chega. Cadê minha blusa? Dá uma olhada aí, cuzão. Se liga, família. É com o rachão. Eita, porra. Logo, logo, daí se troca o pneu. Deixa eu entrar forte. Puta, cuzão, esquentou pra caralho ali, cuzão. Ela parada, parada, esquenta demais, mano. Ah, não, 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 não. Você beijou, moleque. Ah, chora, bebê. Chora, bebê. Ah, eu não, 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 não. Ouh, a hora morra, a hora morreu, hein? E aí? Aí, não, não. Aí, não, não. Aí, não, não, não. Aí, não, não, não. Ainda bem que eu não gosto de tirar isso com esse negócio aqui. Os caras... Ainda bem que nem de moto eu gosto agora. Acertou. Não tem moto, nem tem. E é rosinha, então a moto é delicadinha. Não faz barulho, é de menina. Eita porra. Tá gravando? Acertou, moleque. Vai sair todo mundo lá no YouTube. Se quiser mandar um salvinho, tá gravando. Vai aparecer todo mundo lá. Molecada do mal. Salve, moleque doido. E os policiais dão embaçada, hein, família. E de quem é aquela moto ali, cuzão? Vai ter muita... E aí, de quem é aquela moto ali, cuzão? E aí, de quem é aquela moto ali, cuzão? Aí, eu forguei a minha ali, cuzão. Vou mandar a minha pra cima, hein, mano. O cara tirou foto da placa, mano. O cara tirou foto da placa. Gavou com fita. Ô, Braz! Cadê o Braz? Bora, Braz! Bora pra esse aqui do maluco ali, ó. É fixo, né? Ele tem que entrar no carro preto. Caralho, família. Os caras querendo atrasar logo o parceiro, mano. Triste, hein, mano. O cara meteu uma fita na placa, né, mano. Várias gravação, tá ligado? É pra não sair na mídia mesmo, mano. É igual o xijotão, a praquinha pra cima do xijotão pra isso, né? E o polícia tá na bala, filho. Nós demos uma causada agora. Olha lá, ó. Ficou zoada, mano. Demorou. Quiser tirar umas fotos na moto lá também, mano. Pode parar que não dá ímpar, hein. Quiser tirar umas fotos aí também, mano. Só pode subir lá, pai. Pode subir lá. Manda alguém tirar pra você aí. Caralho, família. O bagulho deu uma molhada. Os polícia tá na bala, hein, cuzão. Nem deu pra dar uma causada mesmo. Eu pedi o seu indo lá pro remédio, largaçando, mano. Você viu lá, velho? É louco. Não, eu gosto de botar pra moer, botar pra moer. Tá ligado. Tem que botar pra fuder. Uxi. Quase ferveu a moto agora, pai. Caralho. Quase. Tá aquela CGzinha ali. Tá perdendo também, né? Tá o quê? Isso é louco. O bagulho tá o crime. E os polícia tá como? É. Caralho, se ele tirar uma foto da minha placa, eu verguei, mano. Não é da placa. Acho que os caras, ele tá sem placa, né? Ou sei lá. Escapamento, não sei, tá ligado? É. É fita? É uma fitinha na placa. É melhor. É. 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 Acabou de chegar lá. Acabou de chegar lá. Olha lá. É. Tá certo. É camarada do meu irmão, cara. Meu irmão falou, você conhece o moleque de Jota Rosa? Eu falei, já vi ele no rolê, mas não sei quem é. É irmão chegado. Quem que é? O Neno. O Gordinho. O Neno, mano. Mostra aí. Mostra aí. Eu sou primo do Cleitinho, cara. Cleitinho da Sred Azul. Pode crer, pô. Pode crer, cara. Caralho. Cleitinho, o bebê, o irmão dele, né? É, cara. Então, é igualzinha. É, é igualzinha. É. Dá um salve, né? É. É. É o aguinho tá molhado, família. Por isso, você tá no ponto. Eu falei, mano. Eu já vi ele no rolê mal. Não conheço, mano. Tô ligado quem que é, pô. Tô ligado quem que é. Caralho. Caralho. Paralho, eu não vou pegar. Porですão. É, família. Vou dar uma... Ah, ah ah ah. É isso. É isso que tu fez. Tá com essa coisa gerando. É? Mas agora já molhou tudo já. Ó o tesão. Ó o tesão. Ó o tesão. Ó o tesão. Tá As polícia estão embaçando nos quebrados Demorou não, tomou não Só uma advertência Só um esculacho É, só E aí, pai? Vem daqui assim, ó Ah, moleque Calma aí Da hora, hein, moleque Ficou chique pra porra, hein Ficou da hora Calma aí, meu pai Deixa eu pegar minha blusa aqui, daí, daí Deixa eu pegar minha blusa aqui, velho Ficou chique Ficou chique Ficou chique Demorou, meu pai, você vai lavar lá Calma aí, pai, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, mais uma Demorou, pai, pode subir lá, fica à vontade, cuzão Valeu Vai lá, moleque doido Tudo nosso e nada nosso Vai lá, moleque doido Vocês ia te dar uma lá na Corelho, né? Tava lá, tava lá Pode tirar um, mano? Puxa, até duas, mano Você é louco Fica aí, fica aí Aí depois você vê a melhor, depois Tem um barulho, né, cuzão? Você é louco É isso aí, rapaziada Parece que deu uma segurada Os polícias aí dão uma segurada É isso aí mesmo, mano Eu já apareci no vídeo seu Valeu, meu parceiro É mesmo, cuzão? Aí, vai aparecer agora todo mundo, parceiro Tá gravando, dá um salve pra quem você quiser aí Aê, agradece, rapaziada Deixa o like, hein Valeu, família É isso aí, família Não esquece de deixar seu likeão, monstro Que fortalece grandão no crescimento do canal Vai lá, moleque doido Fica aí, peraí Na bala É nóis, mano É isso aí, família Vou dar uma segurada no vídeo aqui Senão vai ficar grande e pesado Moço, tamo junto Não esquece de deixar seu like e pesado